O ginásio do SESI no bairro do Trapicho da Barra, em Maceió, ficou pequeno para a multidão de fiéis, que lutou o espaço para participar da solenidade de Pentecostes, celebrada no dia 9 de junho. Logo no início pela manhã, foram realizados momentos de oração e reflexão, como o momento mariano conduzido pelo padre Daniel Ferreira. Quando já com o tempo dizem, ave, cheia de graça, esta graça é a força do Espírito Santo na pessoa da nossa. A solenidade de Pentecostes é uma ação evangelizadora para que todas as nações e línguas tenham acesso ao Evangelho e à salvação, mediante o poder do Espírito Santo de Deus, que concede sete dons aos cristãos, que são Sabedoria, ciência, temor de Deus, conselho, fortaleza, entendimento, piedade. A importância de evangelizar e acolher os irmãos afastados do coração de Jesus foi tema da reflexão feita por padre Guido. Nesse segundo momento que nós tentamos passar para os jovens, para as pessoas aqui em Pentecostes, no ginásio, foi justamente aquilo que o Papa, terminando o segundo capítulo da exaltação apostólica, vai pedir. Primeiramente ele mostrou Nossa Senhora como aquele modelo por excelência de santidade, uma jovem que tudo deixou para deixar que a palavra de Deus se encarnando-se nela gerasse o Salvador. E logo depois ele dá os exemplos de alguns jovens na igreja, como São Sebastião, como o próprio Diana Beretta, que era uma jovem médica que deixou tudo para poder ser mãe, mas no parto morreu, mas testemunhou a vida de Cristo na vida dela. Santa Teresinha, né? Diana Galgman, que é uma outra santa, acredito que francesa. Então o Papa, ele fala de alguns modelos de santo da atualidade, para dizer para o jovem de hoje que a santidade é possível. E é isso que o Espírito Santo desse Pentecoste deseja, realizar dentro de nós, forjando novos santos para a igreja. Sobre a organização da festa, o sacerdote, coordenador da equipe de infraestrutura do Centenário Arco de Ocesano, falou sobre os preparativos. Nós estamos refletindo sobre a pessoa do Espírito Santo e a missão. Então o Espírito que nos move a missão, recebendo este grande dom, somos capacitados a contagiar toda a nossa arquidiocese, da mata, da praia, a capital. Somos chamados a sermos discípulos e missionários de Jesus. O evento é assim um grande marco na nossa caminhada do centenário. Aqui está toda a igreja, todos os padres, diálogos, seminaristas, os movimentos leigos, numa grande empolgação que nos faz acreditar que o povo de Deus desta igreja é viva. E para animar os participantes da festa do Espírito Santo, o DJ Max Steel animou os fiéis com canções católicas remixadas. Recém-convertido, o DJ descreve a alegria do encontro com Deus e a oportunidade de participar da festa. Bom, no ano de 2016, em setembro de 2016, eu participei de um acampamento para jovens na cidade de Palmares, intitulado Jovens Acima da Média. Naquela ocasião, eu recentemente tinha perdido meu pai, então estava passando por um momento bem difícil, e fui convidado por amigos para participar desse acampamento. E lá eu senti a presença de Deus, e senti que Deus tinha um plano para a minha vida, e que eu poderia botar o meu serviço, o meu dom à disposição de Deus. Então, de 2017 para cá, eu venho nessa caminhada como DJ católico, já passei por Alagoas, Pernambuco e o estado de Sergipe, evangelizando nas paróquias, nas praças, em grandes eventos, em pequenos eventos. Onde Deus mandar, a gente vai. No início da tarde, Padre Rodrigo Rios conduziu junto com os fiéis a oração dos sete dons do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá diversos dons. E quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, nós vamos observar que existem os dons que são infusos, narrados em Isaías capítulo 11, que totalizam sete, e os dons que são efusos, narrados em 1 Coríntios 12, que totalizam nove. Qual é a diferença de um para outro? Os dons infusos de Isaías servem para a nossa santificação pessoal. Os dons efusos de 1 Coríntios 12 servem para a santificação da comunidade, do povo. Então, quando nós rezamos pedindo os sete dons, nós pedimos a nossa santificação pessoal. Quando nós rezamos pedindo os nove dons, nós estamos rezando pela santificação do povo, da igreja. O importante é que todos os dons são distribuídos pelo Espírito Santo. E somente suplicando a Ele é que nós poderemos receber estes dons na sua totalidade. A oração contou com a animação do Ministério de Música da Renovação Carismática, com louvores que tocaram o coração e a alma dos fiéis. Em meio aos louvores e orações, o coordenador-geral das comissões do Centenário falou sobre a inserção da festa de Pentecostes nos preparativos para os 100 anos da Arquidiocese. O tempo de preparação para o Centenário não é outra coisa. E o Espírito Santo é o protagonista desta evangelização, desta missão. E de um modo especial, neste ano, o segundo de preparação. Que o foco é a missão. É a peregrinação da imagem de Nossa Senhora dos Prazeres. Aquela graciada pelo dom do Espírito, a esposa do Espírito Santo. A juventude é um dos temas principais dentro das comemorações do Centenário. E na festa de Pentecostes, Padre Luiz Antônio pregou sobre o jovem na vida da igreja. Cristo vive, quer dizer, Cristo vive. E nesse terceiro capítulo, o Papa vai nos dizer, o jovem é o agora de Deus. É interessante esta linguagem que o Papa utiliza, porque Deus é o agora. O livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, diz, Eu sou aquele que é, que era e que vem. Então, o mesmo Deus que foi ontem e será amanhã, é o Deus do agora. É o Deus do é. Ele existe. Ele está vivo e está no meio de nós. Este ginásio completamente lotado e as pessoas vivificadas pelo Espírito Santo, acreditando na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus. Se Deus é aquele que é e se o jovem é convidado a ser o agora de Deus, é preciso que o jovem acredite nesta verdade. Porque se ele vive bem o agora, com certeza o seu futuro será bem melhor. É interessante que quando Deus quer com que a humanidade sonhe com sonhos grandes, às vezes inimagináveis, ele confia ao jovem este sonho. Não foi assim com Francisco de Assis. Não foi assim com Teresinha do menino Jesus. Então, vejam, santos que viveram o agora de Deus em sua jovialidade, atentos à palavra do Senhor. Então, você que nos acompanha agora, não tenha medo de viver o agora de Deus. Não tenha medo de viver o presente. Deus tem um sonho para você. Acredite, Ele sonha contigo. Hashtag avante. Para reavivar a fé dos jovens e dos demais fiéis na festa de Pentecostes, Padre Luiz Calado e o diácono Paulo Gomes conduziram o momento de adoração eucarística. Em seguida, houve a renovação das promessas ministeriais com os ministros da Eucaristia, Acólitos e Ancilas. Sobre este momento, Padre Elisson Silva trouxe mais detalhes. São Paulo diz que há diversidade de ministérios e carisma, mas é o Senhor, é o mesmo Senhor que realiza tudo em todos. Então, é o Espírito Santo que comunica e que realiza a graça do Seu amor e distribui conforme Ele quer. Então, nós vamos fazer um momento, viver um momento de renovação dos nossos ministérios. Todos os leigos, todo o povo de Deus que assume o ministério, o serviço na igreja, vai fazer parte deste momento, renovando assim o seu compromisso de fidelidade. Aprendemos do próprio Jesus o que é servidor. E aí recebemos do Espírito Santo a graça particular desta, de uma missão. A coordenadora da Paz com Arquidiocesana falou sobre a estratégia montada pela equipe para a cobertura da festa de Pentecostes. E o nosso trabalho começou bem antes, Micheline. Ele começou com a ajuda na preparação de todo esse grande evento que é Pentecostes. Então, este ano, a comunicação realmente está para e passo, como diz o Beto, com toda a Arquidiocese de Maceió. Então, o nosso trabalho é antes, durante e depois. Durante, temos uma equipe montada com 14 pessoas da Comissão Arquidiocesana e das Paz com os Paroquiais, coordenadores, que estão nos ajudando. E nós temos um link dedicado de internet aqui, para que nós possamos levar através do site, das mídias sociais, o ao vivo, né? Toda essa emoção, para quem está em casa e não pode vir até aqui ou ainda não teve coragem e quer estar aqui conosco. Ainda sob cuidados médicos, o arcebispo de Maceió, Dantônio Muniz, esteve na festa de Pentecostes por poucos minutos. Porém, o suficiente para abraçar os fiéis com sua espontaneidade e carisma. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a minha estada aqui agora é muito mais esta gratidão a Deus e a vocês, que fizeram na força do Espírito esta festa tão linda. Talvez a mais bonita que nós fizemos nesses últimos anos. a mais espiritual, eu acompanhei todas as orações, eu acompanhei todas as palavras que eram pronunciadas e cantadas aqui. aí eu senti, no coração, uma puxação muito forte, que é a presença do Espírito na nossa igreja centenária ensaída. A minha voz é uma só, mas a de vocês é de uma multidão. Uma multidão que grita, Jesus, estamos aqui caminhando. Jesus, a nossa igreja, quer ser uma família orante, missionária ensaída e samaritana. A minha estada aqui, agora, é para agradecer a Deus. É para louvar com vocês. Amém.